4 Eu não acredito Calha no vídeo certo Oh my god Calha no vídeo certo Oh my god Mais dois ganhos Nossa estamos no papo Ah não Hoje nós ganhamos Que rende hein Nossa Que dia maravilhoso Compre Vou comprar Vou comprar Não entendi ele, não? Vamos comprar Du Passa Ele vai comprar Um garoto Nossa Nossa Que demais que eu tenho Eu tenho um estímulo Nossa senhora Lá tem Então vamos trocar Um lugar Do Richard Quem está marcando muito golo É o Arnotovic É este aqui Vamos trocar ele Tem Tem que colocar Esse aqui O arnotovic Agora vamos tirar Esse daqui E meter O arnotovic E o arnotovic E o arnotovic Nossa Sem que aqui Tem que colocar Então ele tem os amigos Um abraço Um abraço Outro Já tenho um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Agora eu vou tirar ela que vira feia, né? Eu tô aqui. Colocar esse pelo menino qualquer. Nectar pela lei. Nectar. Nectar aqui. Nectar. Tem pelo que diz aí. Meu Deus! Vamos acabar com o chão de tomar 3D. Meu Deus. Essa parte é a brincar porque eu gosto bastante bem. O que é que falta? Sim, 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 sim. Ai, já tá tudo. Meu Deus. Mano. Eu não acredito. Eu tô no 26. Eu meti 2 níveis em 2 dias. 2 níveis. Só vim 3 abaixo de 80. O Guara Reds é muito caro. É só há de 100 milhões. 6 milhões. 6 milhões de comprar um Guara Reds. Bom, entendo lá. Ah, outra coisa que eu também entreprei isso aí. Como é aqui? Tem narco. Que foi este que é o 26p. Será que o aumento, pessoal? Como é que é isso? O aumento, mandando ou compro um Guara Reds novo. 95. Que é o dia que eu ia comprar. Acho que vai valer a pena. Nossa, olha aqui. Eu vou só virar mais alto que eu sei que não vai ficar assim mesmo. Olha como é que fica. É, eu não quero assim. Já disse, eu quero 2 minhas, 2 minhas, 2 minhas. Quero sair daqui. Nossa, não é isso, não é?